O coletivo surgiu com a pesquisa da Eliana, né? E então, ela conversando com a Cláudia, eles sentiram essa necessidade. O Eroerê hoje existe principalmente pela necessidade de realizar uma pesquisa, né? E daí, a partir daí, a Eliana nos fez uma conexão única, assim, né? Não fez só conexões individuais, como normalmente a gente faz dentro da arte. O coletivo, ele surge dessa inquietação, que você falou, surge no momento que eu estou na universidade, estou cursando e começo a procurar por referências de artistas mulheres negras no Paraná, mais especificamente em Curitiba, e eu não encontro essas referências. Ela sentiu a necessidade de montar o coletivo de mulheres artistas negras, porque dentro da pesquisa dela, essas mulheres, elas estavam invisíveis aqui dentro do Paraná. O coletivo, então, ele surgiu a partir das conversas com a Cláudia Lara, dentro do ambiente de estágio, nas horas que a gente passava juntas. Trabalhando ali, eram as principais conversas, né? E a Cláudia, com a experiência que ela já tinha de outros coletivos de artistas, né? Enfim, ela trouxe a ideia da gente tentar encontrar, porque ela pessoalmente também conhecia outras artistas negras, que não estavam discutindo identidade, mas que já estavam produzindo. Daí saiu o Eroere, a gente foi pesquisar o significado de gameleira em Yorubá, porque a princípio a gente falou, é, vai ser gameleira, né? Gameleira, daí a gente foi ver o que era essa gameleira em Yorubá. E um colega nos disse o que significava, que é uma saudação ao Iroco, que Iroco é essa árvore que é o sagrado dentro do tempo e da religiosidade, né? E daí ficou o Eroere. A partir daí, a gente formou esse grupo. As artistas que nós convidamos e que se propuseram juntas a conversar e dialogar, formou, então, o coletivo Eroere Mulheres Artistas. A gameleira, ela tem essa característica de raízes, né? As raízes delas são muito fortes, né? Então, é pensando em resgatar essa coisa da ancestralidade, pensando nessa raiz, essa raiz de matriz africana e esse culto à ancestralidade. Eu sou a Lana Furtado, do coletivo Eroere, fotógrafa. Faço parte dessa amostra com as meninas. O coletivo, ele foi fundado em 2017 e é a terceira exposição que a gente participa dentro do coletivo. Este ano é a primeira, junto. Então, como coletivo, a minha parte da amostra é essa daqui. Essa série, eu trouxe para ela texturas. E nessa textura, criando um pouco de ambiguidade, que é o fragmentos da natureza. Algumas geram um pouco de... como se fosse pele. Outras geram fragmentos de imagens, como se fossem imagens via satélite. Essa aqui já é a dedilhada. Foi a minha primeira obra expositiva. E ela fala, então, diretamente desse corpo negro não estereotipado. Traz também esse cabelo como uma coroa, mesmo que ostenta. E a trança vem aqui representar, então, uma continuidade das nossas raízes. Ela não tem fim. A gente não consegue localizar onde começa e onde acaba. E qual trança brilha mais, qual tem menos brilho. Porque todas têm, sim, um valor afetivo. Além do valor poético, da própria resistência. É interessante, assim, quando a gente se reúne. Somos... Eu saio de lá, assim, com a cabeça a mil, pensando em um monte de coisa. Porque a experiência de cada uma que traz para a gente como coletivo é maravilhoso. A gente faz uma troca de experiência enorme. A gente aprende com cada uma uma coisa diferente. Isso é muito bom. É, o processo todo começou no ano 2000. Que se formou um grupo de trabalho, um GT, para trabalhar as comunidades negras do Paraná. Nessa amostra aqui, são várias comunidades. Nós temos aqui o Vale da Ribeira. Aqui nós temos a região de Ponta Grossa. Aqui a gente tem a região de Jaguaria Iva. Aqui nós temos a fotografia do Sutil. Essa senhora aqui é do Sutil. Aqui é de Curiúva, Jaguaria Iva. E essa senhora é a mesma que essa senhora ali em cima. Ela está com o neto. Aqui ela está mostrando a fotografia do marido dela, que já tinha falecido. Então ela mostrou como... Eu perguntei da família dela. Ela mostrou a fotografia do marido e eu fiz essa foto. O texto, ele entra mesmo como uma questão de resistência. E de memória também. A resistência aqui, ela parte do princípio de que o artesanato ligado ao feminino, ele está muito ligado à sub-existência. É um saber que é passado de geração para geração. Geralmente, ele é de mulher para mulher. Mas pensar no contexto de que esses trabalhos manuais, eles estão sempre, estavam sempre relacionados ao ambiente informal. Você está pensando também numa questão de economia. Eu acho importante nesse contexto, no qual a exposição levanta discussões, não querendo retomar uma história da arte-texto, mas pensar num contexto mais específico nacional, Brasil, e pensar na atualidade agora, por quais motivos isso ainda ser uma linguagem, um meio recorrente para artistas. Em específico, artistas mulheres, em específico, artistas mulheres negras. Obrigado. Obrigado.